Quando uma franquia não vai bem, a gente tem que entender primeiro o que quer dizer não vai bem. Uma franquia não vai bem porque o seu faturamento está baixo, a sua franquia não vai bem porque a sua rentabilidade está muito baixa, a franquia não vai bem porque os seus funcionários toda hora estão pedindo demissão e estão indo embora, você está tendo troca, um turnover muito alto, a sua franquia não vai bem, porque o seu território está super mal explorado, porque abriu um concorrente do seu lado. Então, quer dizer, são enormes e variáveis que você tem para analisar isso. Mas mais importante do que você, na verdade, trabalhar a consequência é você entender a causa. O que na franquia, a minha franquia não vai bem, mas eu não estou faturando muito, mas por que eu não estou faturando? Mas como é que está a minha rede? Como é que é o ranking hoje da rede? O que na verdade eu poderia utilizar mais de formação, mais ajuda do franqueador que eu não estou tendo? Qual é a minha dedicação? Será que eu estou me dedicando o suficiente? Será que eu preciso mudar de equipe? Será que eu preciso me dedicar mais? Será que eu preciso investir mais em propaganda? Ou será que o meu território foi mal dimensionado? Eu preciso remanejar o meu território, conversar com o franqueador? Então, quer dizer, são inúmeras coisas que você tem que pensar. O importante é não tratar a consequência, mas você tratar a causa. Porque os direitos e deveres, tanto do franqueador quanto do franqueado, estão lá no contrato de franquia. Então, se a tua franquia não vai bem, você não tem que pensar quais são os meus direitos. Porque quando você coloca isso, você fala, bom, quais são os meus direitos porque eu quero brigar. Não, quais são as causas? Por que a minha franquia não está indo bem? O que eu posso conversar com o meu franqueador para melhorar a minha franquia? É este o raciocínio. Não é eu vou atrás dos meus direitos para não estar mais com você. Não, eu quero entender quais são as minhas responsabilidades e quais são as suas para que a gente possa, de uma forma colaborativa, melhorar esta franquia que não está bem. Então, na verdade, é a gente entender que quando a gente fala de franquia, a gente fala de colaboração. A gente fala de integração, a gente fala de cumplicidade, a gente fala de complementariedade. Eu franqueado sozinho não faço nada, franqueador sozinho não faz nada. Então, nós precisamos estar unidos. Então, nós precisamos também aprender a resolver os problemas juntos. E este é o grande ganho de você trabalhar numa rede.